O Homem que Mordeu o Cão Anda a correr pela neta uma fotografia da superfície de Marte Não sei se vocês já viram Há um site, o Paranormal Crucible A espalhar a ideia De que se trata de um crânio humanoide Um crânio humanoide Caído na superfície de Marte E depois há outro site chamado UFO Sightings Daily Que diz que Há 80% de certeza de se tratar De um crânio humanoide 80% Sabes que hoje era para usar uma camisa mas não usei porque tinha humanoide Já vê tu usas um antinoide Pois Eu não sei em que é que se baseia esta percentagem dos 80% A que eles chegaram O que eu sei é que vi a foto E creio que se impõe o mundo saber o que eu penso Sobre essa imagem O mundo falou contigo e perguntou-te O mundo falou comigo O que é que pensas sobre essa imagem Tu fazes parte do mundo Não, mas eu não faço parte do mundo Deve ser isso E o que eu penso sobre essa imagem Marco, quanto as pessoas é que te perguntaram? Eu acho que muitas delas não verbalizaram Simplesmente olharam para mim como quem diz Diz lá Ok Então força, diz lá vai Na prática Ninguém me perguntou Se me perguntaste quantas pessoas Ninguém Mas eu acho que isso está na cabeça das pessoas E antes isso do que piolhos Então a opinião lá sobre o humanoide Ora bem, o que eu penso sobre essa imagem é Pessoal, é um calhau Eu adorava que fosse outra coisa Mas não há volta a dar-lhe É um calhau Quer dizer, há uma possibilidade de ser um crânio humanoide Eu tenho de admitir que há essa possibilidade Sabem como? Como? Diz lá Se eu fosse virgem Se eu nunca tivesse feito amor Aquilo para mim seria um crânio humanoide Como não sou a lamento É um calhau Agora que penso nisso Havia um lado positivo na virgindade Que era o de ver crânios humanos no lugar de calhaos De repente uma pessoa faz amor Tudo isso cai por terra Ganha-se algo Também se perde algo Quantas vezes ao passar por pedreiras na minha juventude Não exclamei emocionado Ei, na tanta cabeça humana Eram calhaos Eram calhaos E reparem, eu respeito Os estudiosos dos OVNIs Eu acredito na existência de vida fora do nosso planeta Embora Me chateio selenemente que os extraterrestres quase sempre aparecem na América Nós por cá já tivemos um ou outro encontro imediato Como o lendário momento dos charutos acabaçados do Alentejo Mas, sei lá, nunca se ouve falar de OVNIs nos países nórdicos Por exemplo É verdade, é sempre nos Estados Unidos É verdade Eu respeito os peritos no estudo da OVNILogia E não tenho dúvidas de que muitos deles fazem amor com muita intensidade Eu só me refiro agora a este tipo particular de coisa Aquela pedra Ah, aquela pedra Aquilo é um crânio humanoide Não, não É uma pedra É uma pedra Isso já não é ser perito em OVNIs Isso é precisar rapidamente de ação sobre o colchão Porque aquilo é um pedragulho pessoal Eu lamento ser o portador das más notícias Mas os marcianos não deixam os seus crânios assim Espalhados pelo chão Lamento-se Deixo pessoas tristes com isto E agora Valente bronca envolvendo o ursinho Puff Que hoje é conhecido pelas crianças pelo seu nome americano No meu tempo era o ursinho Puff Mas hoje chamam-lhe mesmo o Inidapu O Inidapu é como é conhecido Sim, sim Ninguém já diz o ursinho Puff Eu digo ursinho Puff porque eu sou uma alma velha É verdade, é verdade O que se passou foi que o simpático e gentil urso Imortalizado em livros e desenhos animados Ele que é uma das criaturas mais inocentes e fofinhas do universo Viu-se envolvido numa polémica tramada A semana passada na Polónia Num parque público em Tugina Que acho que é um sítio lá na Polónia Estava a decorrer uma festa de crianças Estava lá um indivíduo vestido do Inidapu Uma daquelas fatiotas de mascote Agora há uma também de um homem que mordeu o cão Vai comigo para todas as sessões de autógrafos do livro De vez em quando é de favor As crianças ou deliram de alegria ou fogem Mas o que é que se passa? Passa-se que as autoridades apareceram E obrigaram o ursinho Inidapu A abandonar o parque público Tendendo sobre ele duas acusações terríveis Uma, não usar calças Pessoal, estou a falar a sério As autoridades polacas expulsaram Um tipo vestido do ursinho Inidapu De um parque infantil Por ele não usar calças O urso E isto é um drama que aflige Outras personagens Como o pato Donald Não é assim? Se um ser humano Tentasse reproduzir o estilo do Donald Era encarcerado num hospício Mamãe, está ali um maru genudo A cintura para baixo O meu boneco do homem que mordeu o cão Tem a agradecer A muito maior permissividade Das autoridades portuguesas Porque o boneco Para e simplesmente não tem roupa É um sujeito todo nu Com um cão na boca Portanto, o Inidapu Foi expulso por não usar calças E, e repito que estamos a falar a sério Isto são genuínas acusações Feitas com as autoridades E por, não tendo calças Não ser possível discernir A sua identidade sexual Uma vez que o ursinho Não tem rigorosamente nada Não tem nada Ou seja, as autoridades polacas Estão a enlouquecer Palavras como perturbador E inapropriado Foram usadas Para definir a clássica personagem E ela Mais o tipo Que estava dentro dela Foram então expulsos Deste parque infantil E um vereador daquela cidade Richard Xixi 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 O senhor não disse Não sei como é isto diz Mas, aparentemente é xixi Xixi É xixi É xixi É tipo de xixi Ele fez declarações Sobre o assunto Onde disse E passo a citar O problema com esse urso É que ele não tem Um guarda-roupa completo Não usa calças Porque não tem um sexo É hermafrodita E isso foi complementado Com declarações De uma outra vereadora Ana Jakimska Ela disse E passo a citar O criador Tinha mais de 60 anos E cortou os testículos Deste urso Com uma lâmina Porque tinha problemas Com a sua própria identidade Coisa que não deve acontecer Com estes vereadores Parece-me evidente A identidade deles São xalupas Devo dizer Voltando ao meu boneco Do homem que mordeu o cão Que não só ele está todo nu Como também não tem Identidade sexual Não há nada ali embaixo Nem debaixo dele Nem debaixo do cão Que ele segura Porque já andaste lá A espreitar, claro Eu na Polónia Não fui eu que eu desenhei Eu na Polónia Já estava atrás das grados Bom Por falar no boneco Do homem que mordeu o cão Ele já está à venda Em versão fofinha Feito pela Tuquices Uma pequena empresa do norte Onde a Joana Sozinha Fabrica cada figura à mão O dinheiro das vendas É a dividida entre a Joana E a associação a acreditar Eu recebo zero euros Por isso Não Ah, vamos dar dinheiro ao bar Não Não É por uma boa causa Facebook.com Barra Tuquices T-U-K-I-C-E-S Tuquices com K e com C Para ver o boneco E saber como podem comprá-lo E fazer assim uma boa ação E ter uma parada de Natal Muito interessante Ou seja Um boneco todo nu Com um cão na boca A melhor música de 2010 Ah, não é isto? Ok Mas ficou bem, ficou bem esse Foi, foi, foi Mas era isto que eu queria Ficou bem Para dizer que O Homem que Mordeu o Cão É uma oferta Homes Place Visite o site E faça o download Do e-book De receitas de inverno E aí E aí E aí E aí E aí E aí